Olá, olá, amados e amadas. Iniciando mais um vlog pra vocês. Antes de começar esse vlog, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E desejar boas-vindas pros novos inscritos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje eu vou resolver umas coisas na rua e mostrar um pouco da minha rotina. Então, fiquem por aí. Mais tarde eu pretendo dar uma voltinha. Então, eu vou levar vocês também comigo. Então, hoje eu vou usar a minha primeira conquista. No vlog anterior eu mostrei pra vocês a minha conquista. Então, hoje eu vou usar ele. Daí a minha descarregou, porque ela não carregou. Então, hoje ela não vai usar. Mas mais tarde, com certeza ela vai usar. Mas vai deixar até carregando. Então, eu vou colocar ele e então eu vou utilizar. Então, venham comigo e vou mostrar pra vocês se valeu a pena. Então, nos vlogs anteriores eu vou falar pra vocês se vale a pena realmente adquirir. Um relógio inteligente. Então, vambora. Beijo. Ai, que lindo aqui, ó. É bonito. É? É bonito. Vecido. Cadê a loja? A L. Aqui, ó. Ficou bonito. Vamos ver? Vamos ver o outro agora, né? Gente, esse daí ficou bem mais bonito. Posso me mostrar mais ou menos mesmo aí? Ah, mãe, mas você bota um short. Que isso, ele ficou bem mais bonito. Olha. Vamos embora pra casa, gente. A machada do volta. Tudo volta, mas tá. Tá. E aí mesmo, né? Tá fazendo um momento de 30, gente. Fobre, gente. Olha só o plano em casa. E eu vou pra casa. Aqui é, gente. Exalta. A gente já viu o queha compramento de assolido. Qual foi? Não comprei nem nada de ano novo, né? O preço aqui. Aí, vamos poder mostrar o que eu não encontrei de chocolate. O que mais que eu tinha que comprar? Ai, Jesus, irmã. Tá muito quente. Eu comprei dois fones. R$13,00 cada um, gente. Meu Deus. Comprei chocolate, né? Comprei esse vestido aqui. E aí eu comprei esse vestido longo, né? Então, gente, R$30,00 esse vestido longo. Vocês acreditam? No dinheiro, ele deu R$30,00, né? No... Olha só. E ficou bonito no meu corpo. Acho que a Yasmin gravou ele. Então eu comprei caixa de bombom, uma pra cada uma, né? Da Nestê. Agora eu vou beber água. A gente acabei de chegar, então eu tava gravando pra vocês, porque quando a minha mãe chegar não tem como eu vou ficar gravando pra Liga TV. Então é isso. e nem almocei, não. Já almoço ainda. Praia, tardinha. Ai, que lindo. Tá bonita, hein? Eu subi só pra caminhar um pouquinho, olha só. Olha como é que tá lindo. lindo, gente. Tá lindo, gente. Tô lindo. O povo do Kawai, que eu já me soube tá com vocês, quando eu atento. Vou dar uma voltinha com a minha filha Na praia Olha a minha filha aqui Sai guiana no kawaii, vou deixar aqui uma roupa dela Vou dar uma voltinha A gente vai sentar na areia só aqui, curtir Já tá frio, já tá ventando Beijo Tchau 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 Muita gente No canal Que é o centro de Cabo Frio Olha que lindo, gente O canal de Tadu sempre gravo pra vocês Mas tá lindo Olha o trânsito Alta temporada é isso aí Tá muito gostosinho hoje Tá ventando muito Freio demais Eita, ó O canal de Tadu hoje Só que coisa mais bonita Bem lindão Agora a gente tá indo pra casa Gente, pra quem gosta de amendoim Nossa, isso aqui é muito gostoso Eu adorei Primeira vez que eu comi Me surpreendi Olha, amendoim puro Uma delícia Vocês já provaram? Eu amei Gente, outro dia Eu tava muito cansada ontem Eu só gostei algumas coisinhas pra vocês Mas eu não consegui nem concluir, né? Bom dia 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 Eu preciso comer mais de beijão Eu dormi Eu dormi Eu dormi Eu dormi Tô adorando Tô adorando Tô esse Fortalecedor Super vale a pena Não Tô usando Eu tô gostando A hora mais importante Da minha vida É essa É muito bom É o que eu estou aprendendo aos poucos Que não é assim Mas É muito bom Sempre consumir um pouco da palavra de Deus Ótimo dia pra vocês Então gente Já é outro dia Encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Um grande beijo pra vocês Tchau Tchau